Eu acho que o principal desafio de articulação, articulação da formação continuada com a formação inicial, no sentido de que a formação continuada não pode servir para tapar as lacunas da formação inicial, apenas para isso. E hoje em dia, muitas vezes, tem que cumprir esse papel. Então, tem que ter uma articulação com a formação inicial, no sentido de uma progressão, e uma articulação concreta com a real necessidade e realidade dos professores. Então, a formação continuada tem que ser entendida como parte integrante da atividade docente. Ela faz parte. A atividade do professor não pode ser pensada sem a formação continuada. A formação continuada não é alguma coisa que vem complementar, ajudar ou suprir o professor. Ser professor, exercer atividade de professor, pressupõe um processo de formação continuada, pelos próprios desafios inerentes à profissão. Então, essa é uma formação continuada que é muito específica, muito focada, e que não dialoga com as questões que constituem a atividade docente. Então, os diferentes saberes, que são os sociais, que são os psicológicos, que são cognitivos. Quer dizer, o professor, para exercer a sua atividade, ele precisa de um conjunto de saberes. Um conjunto de saberes que se articulam, que são de diferentes naturezas, diferentes aspectos. Então, para o professor exercer a sua atividade, ele precisa ter clareza dos aspectos cognitivos, dos aspectos sociais, dos aspectos afetivos, de maneira integrada. E a formação continuada, ela não pode tratar desses fatores de maneira isolada, ela não pode estar desassociada da real necessidade e do que acontece na sala de aula. E na sala de aula concreta e real, na sala de aula da escola pública de hoje, com todos os desafios que tem. Então, acho que os grandes desafios é buscar articulação. É buscar articulação entre os diferentes saberes que são necessários para essa atividade, é buscar articulação com a formação inicial e buscar a articulação com a sala de aula, com a prática real do dia a dia do professor.